Em Teresina, mais uma legislação em benefício das pessoas portadoras do espectro autista foi sancionada. Após a norma que obriga as salas de cinema a exibirem sessões adaptadas para esse público, a Lei nº 5.778 torna indeterminado o prazo do laudo médico ou médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista para fins de obtenção de benefícios destinados às pessoas com deficiência. Foi uma lei que foi de iniciativa de múltiplos variadores, foi de iniciativa da Câmara e veio para a nossa análise e o prefeito teve toda a sensibilidade de fazer a sua sanção. O que determina essa lei? Que a partir de agora os laudos que atestam o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles vão ter validade indeterminada para que esse usuário, essa criança, tenha benefícios do município. Porque antes mudava de órgão para órgão o pedido de validade, ou seja, era 30, 60, 90, 120 dias. Entretanto, a gente sabe que o espectro autista, ele não tem uma cura total, então é algo que não desaparece, é algo que dá para se tratar, dá para diminuir, mas hoje em dia na ciência, na medicina, ainda não se encontrou uma cura total. Então não se via muita plausibilidade pedir essa repetição, pedir para que as famílias fossem periodicamente ao médico para testar algo que já tinha sido fechado o diagnóstico, que é o espectro autista. A medida é válida tanto para a rede pública quanto privada, em especial nas áreas da saúde, da educação e da assistência social. O laudo emitido por profissional da rede pública ou privada de saúde deve conter o nome completo da pessoa, o número do Código Internacional de Doenças e o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo laudo. Quem quiser continuar atualizando os laudos com o objetivo de destacar a evolução ou agravamento da condição pré-existente para requerer atualização cadastral para registro e eventual revisão ou ampliação de benefícios assegurados na forma legal, não será prejudicado pela nova lei. Esta visa mais acessibilidade e respeito à condição da pessoa com autismo. Agora os laudos passam a valer de forma indeterminada e não é possível, seja órgãos públicos ou privados, fazerem essa exigência de que seja renovado. Porque veja bem, imagina você levar a pessoa que tem espectro autista, que muitas vezes não gosta de multidão, não gosta de sair de casa e, periodicamente, ir ao médico para poder atestar o que já foi atestado e fechado no diagnóstico antigamente. Então não tem lógica e foi muito acertada, foi muito benéfica aos portadores realmente do espectro autista.